A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí 4º. No, super. Ahem. 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 Red reta naves. O que é isso? 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 Olha aí O que é isso? O que é o que é o que é? Vamos lá. 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 Na? Na? Jetzt mach ma weta da, wo ma auf geht. So, vamos. Na? Sack. Fakt. No? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 ... ... ... ... Eu acho que provavelmente não é um padrão, não é um padrão ou um padrão, ou um padrão. Eu acho que provavelmente não é 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 um padrão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau.